O Repórter 10 agora se encontra aqui já com os policiais da Rony, a viatura da Rony, a Rony 43, vamos falar aqui com o sargento, sargento, essa jovem aí conhecida como Luciana Maria, ela foi presa com entorpecente, qual foi o tipo de entorpecente? É, foi encontrado com ela uma quantidade de maconha e também craque. Olha, a gente está vendo aqui a quantidade, olha a quantidade aqui de maconha, essa senhora estava vendendo ali na Vila Bandeirante, ali na zona leste de Teresina, região ali do satélite, aqui o dinheiro, celulares, aqui o dinheiro que foi encontrado. Policial, na chegada da polícia, os moradores lá relataram que essa senhora lá que domina a região, é isso? É, segundo as pessoas que moram próximas, havia movimentação estranha lá, dia e noite, e aí ao chegar na residência, alguns tentaram empreender fuga, aí a gente fez a abordagem e rapidamente localizamos a droga, o que estava acontecendo. Ela mora mais que nessa residência? No momento lá estava ela, uma filha, duas crianças e tinha uma outra pessoa lá, um amigo dela. Só que a casa caiu, né policial? A casa caiu, ela já tem passagem e continua, como é que é, no mesmo tempo. Então está aqui, os Rony andam aqui tirando de circulação a apreensão de droga, aqui, maconha, está aqui o dinheiro, celulares que poderá ser produto de furto, que a troca na boca de fumo. Mais uma vez aqui, essa foto aqui está aparecendo, é a foto dela, está aqui mais o nome dela, Luciana Maria de Oliveira, essa jovem aí que foi presa na região do satélite aí em Vila Bandeirante. E agora o procedimento, comandante? Agora é apresentar ela à polícia judiciária, procedimentos legais, cabelo. Então está aí, mais uma vez aqui a Rony, tirando de circulação a apreensão de droga, na região leste de Teresina, essa senhora aqui que aparece na foto. Mais uma vez aqui, já tem passagem por tráfico e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.